Olá, galera, sou o João Enilson, mestrando do Profimático e FPI Campus Floriano. Estou aqui para resolver uma questão de geometria, disciplina essa que é ministrada pelos professores doutor Ezequias e professor mestre Ricardo. Ele está resolvendo a questão do capítulo 2, congruência de triângulos. A questão é a questão 2.6, página 55. A questão, ela diz o seguinte. Construa com régua e compasso o triângulo ABC, conhecendo os comprimentos AB, segmento AB igual a Czinho, BC igual a Bzinho e Mzinho índice A da mediana relativa a BC. Então, para mim estar construindo, fazendo essa construção, vou estar utilizando um aplicativo específico. Então, a primeira coisa para nós construir esse triângulo, nós vamos traçar uma reta qualquer. Então, nós vamos traçar aqui uma reta S qualquer. Sobre essa reta, eu vou marcar dois pontos. Ponto B, o ponto A, desculpa. E o ponto B. Tal que esse segmento AB, ele tenha comprimento Czinho. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar dois círculos. Um centrado em A e outro centrado em B. Eu irei traçar primeiro o círculo centrado em B. Esse C, ele vai ter abertura AB. Então, está um círculo de raio Czinho. Pronto. Traçei o círculo, né? Esse círculo aqui, ele é o meu gama 1. Agora, eu irei traçar o próximo círculo. Um centro em A. Eu vou mudar a cor. Esse círculo, ele vai ter abertura. Tanto faz a abertura C menor que C. Então, o raio C menor que C. C igual a C. Ou C maior do que C. Então, eu vou traçar aqui um círculo que tem raio maior do que C. Então, o círculo até saiu, né? Fora da imagem. Ficou um pouco grande. Mas não vai atrapalhar na construção do triângulo. Então, esse aqui é o meu gama 2. Então, esse círculo, esse intercepto tem dois pontos, né? Então, eu vou escolher um ponto, tá? Qualquer um das duas interseções. E chamar de C, tá? Qualquer um das duas interseções. Eu vou escolher aqui em cima, tá? Seis são simétricos. Então, não vai... Se eu escolher o ponto, a parte superior ou superior, não vai interferir. A resposta vai ser a mesma. Eu vou conseguir chegar no resultado. Então, eu vou colocar aqui em cima como sendo o ponto C. Então, utilizando a régua, eu vou estar construindo o segmento AC e BC. Então, eu vou construir aqui esse segmento AC. Novamente, utilizando a régua, eu vou estar construindo o segmento BC, tá? Só que aí, como é que tem essa ferramenta, eu vou estar utilizando ela, que é mais prática. Se fosse manual, né? No caderno, lógico que eu ia estar utilizando a régua. Mas aqui, como eu tenho essa opção, eu vou estar utilizando ela, que é mais rápido, ok? Então, eu tenho aqui o segmento AC tem comprimento Bzinho. E o segmento BC tem comprimento A. E agora, como eu quero a mediana relativa ao lado BC, eu vou estar encontrando o ponto médio desse segmento BC. Para eu encontrar ele, eu vou estar traçando um novo círculo. Então, só que esse círculo vai ter centro em C e raio A. Ok? Então, agora, traçando esse círculo. Então, esse aqui vai ser o meu círculo, vai ser o meu gama 3. E perceba que esse gama 3, ele intercepta o gama 1 em dois pontos também, né? Então, nós vamos traçar uma reta, uma reta S qualquer, tá? Eu esqueci até de renomear a primeira reta, né? Eu vou estar renomeando aqui. E também para termos de escrita, tá? Do espaço. Terminei esquecendo. Então, eu vou estar traçando aqui uma reta. Uma reta S. Passa pela interseção desses dois círculos. Ok? Aqui eu tenho uma reta S. Aqui eu tenho uma reta R, que eu sei se renomear na hora. E aí, perceba que essa reta S, ela intercepta o segmento PC no ponto médio. E esse ponto médio, eu vou estar chamando, o nome é ele aqui, de M. Então, agora eu vou estar traçando, aqui eu vou estar traçando a perramenta, a mediana, que parte do vértice A, até, eu vou estar traçando a M. Então, esse segmento AM é a minha mediana. Mediana, que é a Mzinho, índice A. Então, essa é a construção. Esse aqui é o meu triângulo, tá? Com a mediana M de índice A, relativa ao lado BC. Ok? Então, a parte da construção é essa. Eu vou estar expondo para vocês agora o passo a passo. Então, os passos da construção são esses, né? Para a construção do triângulo ABC, onde são conhecidos o segmento AB igual a C, AC igual a B, e Mzinho de índice A, da mediana, relativa a BC, segue os passos. Passo 1. Traçamos uma reta R e nela marquemos os pontos A e B, tais que AB é igual a C. Com o compasso, traçamos dois círculos, gama 1 concentra em B e raio Czinho, e gama 2 concentra em A e raio Bzinho. Na interseção de gama 1 com gama 2, marquemos o ponto C, né? Com a régua, traçamos AC igual a B e BC igual a A. Com o compasso, traçamos o círculo gama 3 concentra em C e raio igual a A. Sexto passo. Pelas interseções de gama 3 e gama 1, traçamos a reta S. Na interseção de S com o segmento BC, marquemos o ponto M, que é o ponto médio de BC, né? E por fim, traçamos AM, ou seja, a mediana AM, que é igual a M de índice A, obtendo a solução procurada. Então, aqui eu fiz, tá? Eu coloquei aqui as duas imagens, onde eu tenho essa primeira, né? Que eu falei naquela hora, quando eu centrei o círculo, os compassos em B e tracei essa circunferência, esse círculo, esse primeiro círculo de raio C, né? Aí quando eu fui traçar o próximo círculo, que é centrado em A, eu falei que o raio poderia ser menor que C, igual a ser maior que C. Então, eu fiz aqui essas duas para mostrar que o raio pode ser, aqui a primeira é maior que C, essa aqui, e essa aqui é menor que C, ok? Então, essa era a questão que eu tinha para mostrar para vocês.